Sonhar com apenas uma moeda simboliza que? O dinheiro. Ele pode aparecer em sua vida. Esse sonho muitas vezes pode significar dinheiro inesperado. Quando você sonha com uma moeda de 50 centavos em um banco, isso representa um local seguro para você guardar dinheiro. Isso pode significar que? Você pode estar muito preocupado ou preocupada com suas finanças. Sonhar com moedas de 50 centavos e ver caixa eletrônico. Saiba que isso pode significar uma vontade muito grande de ganhar dinheiro. Ver 50 centavos em uma conta bancária pode significar que? A pessoa pode estar planejando economizar dinheiro. Quando a pessoa vê moedas de 50 centavos e vê contas juntas, isso pode representar dívidas. Se a pessoa está sonhando em pagar essas dívidas, pode significar que a pessoa está lutando para sair dessas dívidas. Sabe que os sonhos com moedas de 50 centavos são bastante comuns. Algumas pessoas podem estar sonhando com esses sonhos, por algumas experiências passadas, enquanto outras podem sonhar devido à vontade de ganhar dinheiro mesmo. Esse sonho pode significar que a pessoa precisa trabalhar mais duro, para finalmente alcançar o seu objetivo financeiro. Mas, por outro lado, sonhar com a moedas de 50 centavos pode indicar outras coisas. Pode significar um medo, o medo de perder algo que a pessoa já possui. No universo do subconsciente, quando a pessoa sonha com 50 centavos, pode tomar isso como uma chave para interpretar tudo o que a pessoa deseja. Isso pode significar alguns pensamentos e desejos. A pessoa pode estar com alguma experiência na vida, e ela quer transformar isso em realidade. Um exemplo seria a pessoa ter vontade de ganhar dinheiro, vontade de criar um próprio negócio. Muitas vezes a pessoa sonha com moedas de 50 centavos. Quando a pessoa tem esse sonho muito recorrente, pode significar outras coisas. Pode significar que a pessoa está muito preocupada ou preocupada com as suas finanças pessoais. No entanto, as moedas de 50 centavos também têm outro tipo de significado. Não importa quantas moedas de 50 centavos a pessoa encontrou no sonho. Esse sonho é para muitas pessoas. Significa que ela está pronta para alcançar o seu objetivo. No geral, o sonho de moedas de 50 centavos pode significar os pensamentos da pessoa. O pensamento de ganhar dinheiro. O pensamento de economizar dinheiro. Ou até mesmo da pessoa montar o seu próprio negócio. Esse sonho, ele pode também ser um sinal para alguns problemas que a pessoa está enfrentando. E que só serão resolvidos com dinheiro. Curta, compartilha e se inscreva. Se ainda não é inscrito. Amém. Tchau, tchau. Obrigado.